O ser promovido não é só o ser promovido propriamente dito. Quando eu consigo ser promovido, quando eu consigo ser reconhecido pelo que eu faço, outras coisas acontecem também. Eu me sinto mais confiante, isso me dá mais segurança, eu sou mais feliz, eu faço o que eu quero, eu faço o que me deixa realizado. Ao fazer o que me deixa realizado, eu faço melhor. No que eu faço melhor, eu recebo um dinheiro a mais, ou seja, eu sou ainda mais promovido. Então ele é uma espiral. Eu conseguir chegar lá na minha meta de ser promovido, ou chegar na minha meta de ir para um outro lugar sendo promovido, ou de fazer uma transição de carreira bem sucedida, e conseguir ganhar mais inclusive nessa transição, chegar nessa meta é só o início. Essa meta, uma vez que ela é atingida, ela traz para você uma série de coisas. Ela te deixa mais confiante, ela te deixa com possibilidade de fazer outras coisas a partir dessa conquista. Por isso é tão importante anotar todos esses desejos. E aí agora que você desenhou todos esses desejos, fica muito mais claro para você o que você vai ganhar. E sabe o que a gente está fazendo aqui? A gente está mostrando para o nosso cérebro que por mais que eu fique preocupado, nervoso, ansioso em conseguir chegar naquela meta, aquela meta vai me proporcionar tudo isso. E cada vez que eu penso em todas essas coisas que a meta me proporciona, todos esses desejos que eu quero alcançar, e que fazendo isso aqui ser resolvido, organizando esse meu mapa, eu vou conseguir ter tudo isso, eu mando para o meu cérebro a substância oposta ao cortisol. Então eu tenho liberação de endorfina, eu tenho liberação de serotonina, que são substâncias de bem-estar. E quando eu tenho essa liberação dessas substâncias de bem-estar, consequentemente, o que eu acabo tendo é essa sensação de que eu preciso me aproximar. Então olha só que interessante, quando eu monto esse mapa da empatia sobre a minha meta, eu consigo fazer o meu cérebro se aproximar da minha meta. Porque ele começa a enxergar a meta não só como uma meta que eu tenho que atingir, e sim todos esses benefícios que eu tenho no entorno. E aí agora, uma vez que você entendeu todos esses desejos, tudo isso que você vai conseguir conquistar a partir do atingimento da sua meta, você vai anotar aqui do outro lado, então, todas as coisas que você precisa fazer para chegar na sua meta. Então uma vez que você entendeu a meta, sabe o que você fala para você, sabe o que as pessoas falam para você em relação à sua meta, o que você ouve, o que você vê, o que você sente, e entendendo que você agora tem uma lista de desejos, você sabe tudo o que você vai conseguir, e ficou claro para você que atingir a meta vai muito além de atingir a meta, são outras conquistas em paralelo, é conforto financeiro, é segurança, é a possibilidade de ir para outra empresa numa posição melhor do que a que você está hoje, é a possibilidade de escolher aonde você vai trabalhar. E eu falo isso, gente, porque uma das coisas mais legais desse processo, quando eu comecei a aplicar em mim, foi ter a possibilidade de escolher para onde eu ia, eu era chamada para várias empresas, eu escolhia para onde fazer sentido, eu aceitar o processo, eu não aceitar, eu seguir, eu não seguir. E agora então, quando a gente faz essa lista de desejos, o meu cérebro entende que atender a meta, atingir a minha meta, vai muito além de só bater uma meta, são todos esses benefícios, e agora fica mais claro para o meu cérebro saber o que eu tenho que fazer. E aqui então, a gente vai montar uma lista de o que precisa ser feito, ou o que a gente chama de necessidades, aonde eu preciso concentrar as minhas energias. E aí E aí E aí E aí